E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai para mais um 5x1 aí no canal, é o Frenesia, né cara, o conhecido Frenesia aí da comunidade vai jogar contra uma galerinha aí que desafiou eles. Tem uma galera com um nível, um nível não ela, um pouco mais alto, mas dizem que é um pouco duvidoso aí, cara, não sei não, mas vamos lá, vamos tocar, deixa a galera aí, ele aceitou o jogo e conta esse pessoal, então se ele aceitou, né, quem sou eu para dizer que não? Então vamos lá, vai, já tá começando a partida, já foi feito o draft, o Frenesia escolheu aí o Vox, vai de Vox o Frenesia, vamos ver aí como vai ser esse combate, como vai ser esse jogo. Eu vou dar uma faladinha aí por cima enquanto a galera aí vai se organizando aí na partida, eles vão se posicionando ali, vamos ver como que são as regras aí do 5x1 Challenge aí do Bucica Channel. Galera, não pode usar jungle, não pode usar o matinho, quem morrer aí do 5x1 vai ficar na base, o player solitário ali, no caso Frenesia, se ele ganhar, para ele ganhar ele tem que matar toda a galera, tem que matar todo mundo, A equipe ganha se matar o Frenesia e eles vão poder ir para a base a qualquer tempo, né, na verdade o Frenesia pode ir para a base a qualquer tempo, já os 6x1 eles podem ir para a base, os 5x1 na verdade podem ir para a base apenas 6 minutos de jogo. Eles tiveram 2 bans para o Frenesia e 1 ban para a equipe, a equipe baniu a Kinect e o Frenesia baniu a Anki, o Magnus aí, o Magnus que ganhou a última batalha na mão do nosso amigo Patriquinho MP. Então já começaram aí, estão eles aí, já vão começar os enfrentamentos, então vamos lá, vamos acompanhar essa galera aí, como que eles vão se comportar. Já está dando um recalho aí o Frenesia, o Frenesia já vai dando um recalho provocando aí os seus adversários, o pessoal. Aí a composição, né, Yates, o Reza, o Roger está de Samuel, ele que disse que é especialista para o Samuel, né, cara, falou que se garante o Samuel, o Yates já está mandando beijinho. O Ax, Ax Gima, eu acho que é assim que se pronuncia o nick dele, está de Sky e escolheram aí o Gleivão, o Frenesia está ali debaixo da torre dele se protegendo, tentando se aproximar ali para farmar, vai usando as habilidades aí do, as habilidades do Vox, a ressonância do Vox e continua aí se estudando, já leva um pequeno dano ali do Samuel, mas está tranquilo ali o Frenesia esperando os minions chegarem na torre, embaixo da torre para ele poder farmar. Ele tem ali, vai ter uma, é, ele tem um tempo, né, que eles não podem ir para a base, né, esse tempo vai ajudar a fortalecer aí o, a fortalecer um pouco o Frenesia. Ele vai poder se fortalecer um pouco, comprar alguns itens, voltar para a base, comprar alguns itens a qualquer, a qualquer tempo, levou algum dano ali da Sky, ela usa a sua habilidade B ali, o Ax Gima, usa a sua habilidade B contra o Frenesia, mas não foi muito efetivo, que não, não acertou muito, tirou um pouquinho de dano ali, mas foi pouca coisa, ele tenta um hook ali do Yates, passa do ladinho do Frenesia, mas não foi suficiente para puxar o Frenesia, seria preocupante aí, hein, se ele consegue puxar o Frenesia, jogar para o meio da galera aí, ia ser complicado para o Frenesia, ele ia ficar, ficar em maus lençóis. Se eles, se eles derrubarem a torre, não tem problema, não tem problema, se eles derrubarem a torre, Frenesia, toma mais, puxa, é puxado, leva muito dano e perdeu o Frenesia, acabou morrendo o Frenesia, um jogo muito rápido, não deu de terminar de explicar nada, dois minutos de, dois minutinhos de jogo, acabou para o Frenesia aí galera, então é isso, e acabaram o hook, muito efetivo aí do Yates, conseguiu puxar o Frenesia e já era para o nosso amigo Frenesia. É isso aí galera, foi rapidinho esse 5x1, espero que vocês realmente tenham gostado, foi rapidinho, não deu para ver muita coisa e vamos para o próximo, vamos para o próximo, acredito que já vamos gravar o outro hoje, vai dar tempo, porque esse jogo foi rápido, não dá para a gente comentar muito, o jogo foi bem rápido, o Frenesia não teve muita chance ali de se fortalecer, comprou apenas os itens iniciais, ninguém voltou para a base e eles conseguiram utilizar o hook do Yates, conseguiram puxar o box para cima da galera, para o meio da composição e acabaram matando o Frenesia. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu!